Pessoal, recebido na nossa loja parceira, esse smartwatch aqui da Lenovo. É um smartwatch com poucas funções, porque ele tem muitas limitações. É por isso que ele custa R$91,00. Mas olha só que relógio interessante da marca Lenovo, que você pode conectar ao smartphone, pode conectar ao aplicativo da Lenovo. Então, a gente vai conferir um pouco mais, fazer alguns comentários a mais sobre esse acessório que custa menos de R$100,00. Confere aí. E aí, galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone. Já deixou aquele like para dar aquela força para a gente? Pois é, ainda é tempo. Pois bem, receber esse relógio aqui, que é muito barato, como eu falei no início do vídeo, custa apenas R$91,00, dependendo do dia que você está visualizando esse vídeo, esse preço pode até estar menor. Então, o link de compra está na descrição do vídeo, aí vocês podem conferir mais detalhes sobre ele. Mas é um acessório muito simples, que vem nessa caixinha aqui, como vocês podem ver. Ele não tem carregador como os smartwatches tradicionais, porque ele tem uma bateria comum, como de qualquer outro relógio. Dura mais de seis meses, aproximadamente. Ele tem Bluetooth, porque para acertar a hora, você tem que... O Bluetooth fica ativado simultaneamente, sempre, constantemente. Então, você baixa o aplicativo da Lenovo e acerta a hora. Como é que você acerta a hora nesse relógio? Simples. O aplicativo é em inglês, dá para entender tranquilamente. Tem a opção lá de calibrar, só que está em inglês, né? Calibration. Eu acho que é assim que se pronuncia. Daí, você vai colocar a hora do relógio. Qual é a hora que está marcando o relógio? Você coloca essa mesma hora do relógio no aplicativo, aí vai calibrar e vai acertar automaticamente. Ele tem um botãozinho aqui do lado, mas esse botão, aparentemente, só serve para ativar e desativar o Bluetooth. Quando você segura aqui, ele também enroda, só que não tem nenhuma funcionalidade. Não tem como você acertar a hora por aqui. Lembrando também que ele é resistente à água. Não lembro da certificação, mas o link de compra aqui está aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, provavelmente, é o quê? Um IP67, né? Que você pode submergir até um metro e meio. Só que, é lógico, tem uma resistência maior que o smartphone. Você pode submergir a uma profundidade bem maior que a de smartphone, né? Sei lá, até 30 metros, aproximadamente. Todos os detalhes, características do relógio, estão no link de compra aqui na descrição do vídeo. Mas, enfim, é um relógio que eu achei muito interessante. Vocês podem ver aí num vídeo que ele, aparentemente, é muito interessante. E tem de várias outras cores. Mas o mais interessante dele é o quê? O preço, né? Porque você pode conectar no smartwatch, né? Ele vai emitir notificações, só que através do aplicativo ele tem limitações. Porque ele é totalmente analógico. Então, não tem nenhum tipo de display que exiba notificações ou coisa do tipo. Que vibre. Não tem nada disso. É por isso que ele custa somente isso. Mas, também, a Lenovo já tem um vídeo aqui, anterior que eu fiz. Que é o smartwatch Lenovo Watch X. Esse é um pouco mais avançado, que emitiu notificações, vibra, marca batimentos cardíacos. Um monte de coisa. Só que esse aqui é o Lenovo Watch 9. Que é muito mais simples. E custa bem menos, né? R$91,00 contra R$300,00 aproximadamente, do Lenovo Watch X. Estou deixando a imagem aí dos dois produtos para vocês dar uma visualizada e entendida. É, não tem muita coisa para falar sobre esse relógio, né? Porque é simples, como eu falei, né? Não tem muitas funcionalidades. E eu tive até uma dificuldadezinha para acertar a hora. Eu tive que procurar alguns vídeos na internet para tentar entender como é que é acertar a hora. Porque, na verdade, você não tem que colocar a hora atual da sua residência, da sua cidade. Não. Você tem que colocar a hora que está presente no relógio, né? Porque ele vem de lá da China com a hora totalmente contrária à nossa. E aí você coloca no aplicativo a hora do relógio para ele calibrar com a hora correta do seu smartphone. Então é isso. Qualquer outra dúvida, deixa aí nos comentários. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.